E aí, combate safado, ó, eu sei que vocês estão cansados de saber, mano, mas usa o meu código aí, quando vai comprar o jogo de jogo premium, olha aí, o microfone todo bugado, mas x uma cena na compra de jogo pro Super Barber, ah, aham, só x uma, né, coloca lá, foi. Hoje, gente, eu vou fazer uma parada muito interessante, bem, vocês estão podendo ver que eu estou aqui com o meu pet do Mortos Rainbow, que é o melhor pet do jogo, com certeza, pode ficar despreocupado. É, recentemente eu descobri que também tem um secreto, eu não sei se é verdade ou fake, comenta aqui embaixo se você está sabendo dessa história. Eu só vou aqui no shopping rapidinho, porque eu estou com 12 bilhões, e olha, eu vou abrindo meu inventário novamente aqui, e eu já juntei mais alguns aqui pra gente tentar fazer aqui um do Mortos Gold, pra estar fazendo um Rainbow novamente. Deixa eu só gastar isso aqui, vamos lá bem rapidinho. Acabei de comprar, então vamos lá na máquina de fuse, agora que fica aqui na Flourish, não, não fica na Flourish, fica na Beach. Gente, aqui na praia, enfim, vamos aqui na praia e vamos juntar, mano, chegou o grande momento, será que a gente consegue? Eu tenho bastante, dá pra fazer alguns aqui, tá? Ah, é, primeiro eu tenho que desequipar, vamos desequipar esses aqui, primeiro, desequipa, 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 beleza. Por que que eu desequipei? Porque aí eu consigo ver o que que vai vir no resultado, por exemplo, ó, vou juntar aqui 12 desses daqui, tá faltando um, ó, aqui, 12, beleza, ó. Aí, tá vendo? Veio um Dominus Gold, então eu sei o que que vai vir, vou juntar mais aqui. Se vir um Gold já, o Domotos já é lucro pra mim. Tá faltando um, aqui 12, aí tá vendo? Veio outro, meu Deus do céu, aí você é clássica a minha vida. Tem 12 aqui, tem 12, aí ó, veio o BAT, é, esse método ele é bem caro, vocês podem ver que eu já gastei bastante aqui, beleza, 12 selecionado. Aí, veio o Domotos Golden, filhão, tá aqui, ó, vocês duvidam que não ia vir aí, o Domotos Golden. Só que é um método bem caro, como eu falei pra vocês, né, mas é o melhor por enquanto, melhor do que tentar pegar ele, ó, vai, já veio o segundo. Bora tentar o tecido aqui agora, boa, 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 boa. Beleza, vai, tá, não veio dessa vez, sim, é, também não é certeza, também não é certeza, caraca, eu pensei que já vim do Rainbow. Também não é certeza que vai vir sempre, né, mano, deixa eu abrir aqui mais, ok, 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 dou selecionado e... Aranha miserenta, tu é tu de novo, né, aranha, vai lá, mais 12, aqui, tá faltando um, foi, 12. É, velho, é complicado, às vezes a vida não te dá um morango, ela te dá um pêssego. Vai, é, mais, agora eu tenho três Domotos, é, esse, esse daqui até que rendeu, mano, vou juntar aqui, ó, seis, aham, dez, onze, doze. É, deu certinho, velho, ó, vai, o último. Ah, nunca que o último ia vir, a coisa é boa. Mas tá aí, conseguimos pelo menos três Domotos aqui, ó, três Golden, imagina se a gente fosse fazer isso aqui do modo manual, pegando no ovo e depois fazendo o Gold aqui. E demorar demais, mas pelo menos pegamos bastante, né, ó, aqui, ó, três. Que loucura, hein? Bem, mas o vídeo não é esse, o vídeo em questão é eu dando aqui o meu pet Domotos, na verdade eu vou dar oito desses aqui, ó, oito Rainbow pra a minha conta secundária, na verdade é a conta do meu amigo que é o X Bruno. Ele vai voltar a gravar vídeos, mas por enquanto, não, mas eu vou estar deixando o canal dele nos comentários fixados. Basicamente, velho, então eu vou dar oito desses Rainbow aqui pro Bruno pra ver o que vai estar acontecendo, tá ligado? Pra ver quanto tempo a gente vai demorar pra chegar daqui embaixo até lá no final. E eu tenho certeza que vai ser surpreendido o resultado, eu tenho certeza disso. Então se você quer que eu continue com esse tipo de conteúdo aqui de Pet Simulator, mano, deixa o like aqui embaixo e se inscreve, tá bom? É muito importante, se inscreve embaixo, deixa o like e também usa o código de apoiador, deixa o nosso, vamos lá. Vamos lá então, na verdade, que é o que eu falei, eu ia... Eu tive que criar outra conta porque a conta do Bruno deu certo, meio que eu gravei isso aqui. Velho, bugou toda a gravação. Aí, ó, tá vendo aí como é que esse jogo não tá bem pra mim, né? Eu acabei de escolher aqui o gatinho e cadê o gato? O gato sumiu, dude, ó, deixa eu mandar o 3 aqui. Velho, cadê meu gato? Mano, eu não tenho nenhum pet, imagina se esse bug acontece com alguém, tá ligado? Como é que o cara vai começar o jogo? Pô, eu acho que eu tenho que reentrar, mano, calma, eu vou reentrar nisso aqui, vai, deixa eu sair. Beleza, agora foi, ó, tá aqui, ó, x uma selinha, x uma selinha. Mano, eu sou muito lindo, velho, tipo, olhando de outra conta assim, ó. Olha isso, cara, vê se esse cara não é empoderado, olha como é que ele é o jeito dele de domo, esse aqui, ó, com todo o top lixo dos trem ali atrás. Pelo amor de Deus, né, tu vai falar que isso aqui não é skin top? Ah, vai se lascar também, né, ó. Olha a diferença, olha, ó, olha a diferença de skin. Ah, não, aí também tá zoando com a minha cara. 10 mil a área. Então, o meu truque vai ser o seguinte, quanto mais level eu vou passando, eu vou tá ganhando, tipo, triple coins aqui. Então, quando eu chegar lá, level 3, que se não me engano é um intermediário, a gente vai tá ganhando um triple coin. Só deixa eu mandar 3 aqui pra ele, pra gente pegar os pets, né, porque o vídeo é isso. Vou aceitar, então, mano, e vamos começar a nossa incrível aventura com apenas um pet e sem peito in, tá bom? Vai ser sem peito in dessa vez, porque vocês ficarem machando você, peito in. Olha isso, doido! Os pets não vêm, mano, aí foi escamado. Esse jogo tá uma merda, bicho, dá uma vontade de arregaçar esse dono, esse jogo. Isso é de coisa, doido, essa merda, hein, pai? Mano, eu não consigo fazer nada nesse jogo, doido! Pelo amor de Deus, cara. Vai lá, pet, vai. Pelo menos eu tô ganhando dinheiro. Cara, eu não ganho nem o dinheiro, doido! Esse jogo é uma merda! Não, tem que matar o dono desse jogo. Olha, você não ganha. Mano, mano, mano. Olha isso, cara, ó, ó. Olha essa merda, ó. Olha isso aqui, velho. Meu Deus doido. Ah, acho que agora vai, hein. Deixa eu tentar clicar. Ah, ah. Ah, agora tá indo essa porcaria. Olha o tamanho daquele baú lá, velho. Vou colocar... Vamos ver quanto tempo demora pro pet quebrar aquele baú. É bem rápido, pra falar a verdade. Doideira, mano. Ah, junto com o dinheiro aqui, basicamente... Cara, sério, não dá pra jogar. Aí, já ganhei triple coins. Cara, como assim eu já ganhei triple coins? Vamos ativar ele aqui, então, né? Aí, já ativei triple coins. Eu recomendo sempre que vocês ativarem triple coins, mano. Porque o triple coins vai salvar a sua pele se você estiver começando o jogo agora. Aí, ganha até um boost ali, ó. Olha o tanto de ovo que eu já tô podendo comprar aí. Olha, eu já tô com quase um milhão. Com um baú quebrado. Esse jogo é muito quebrado. É literalmente o jogo quebrado. Cara, não dá pra jogar esse jogo sem o Speed, mano. Não dá pra jogar esse jogo sem o Overboard. Pelo amor de Deus, isso aqui é um... Não, na moral, alguém responde o que tá nos comentários aí. Você joga esse jogo sem o Overboard, cara. Porque, cara, não dá, mano. Olha que lerdeza do caramba, mano. Dá vontade de... Mano, o teleporte tinha que ser de graça. Tinha que ser de graça. O dono desse jogo tinha que tomar uma lapada na cabeça pra ele aprender. Pelo amor de Deus. Tá, vamos fazer então isso aqui, né? Bem, o vídeo em questão é eu chegando até o final. É muito fácil chegar até lá. Tipo, você pode ver que... Olha o meu dinheiro, mano. Com um patch eu já... Sem patch win, sem nada. Eu já tô conseguindo fazer isso tudo aqui. Então, o segredo é você mendingar. Tu vai no servidor público e mendinga pra alguém, tá ligado? Olha lá, a gente já tá aqui, tipo, na mina, né? Aqui que faz os rainbows e tal. Legal que eles colocaram uns cristais ali coloridos pra realmente falar que é isso. Mano, eu nem... Eu só vou colocar ali, ó. Quer ver? Ele vai quebrar e o dinheiro vai vir pra mim. Mas eu nem vou lá pegar aquele dinheiro lá, não. Tá vendo? Esse jogo é muito doido, mano. Enfim, vamos lá. Deixa eu quebrar isso aqui. 5.5 milhões. Deixa eu quebrar... Só um, só um. Vamos ver que o dinheiro vai vir, hein? Mano, com um presentinho quebrado eu já ganhei isso. Cara, andar nisso aqui é um... Mano, é uma tortura, bicho. Porque olha essa merda. Tu tem que andar cada área. A gente já tá na penúltima área, pelo que eu tô vendo aqui. É isso mesmo? É sério? É sério que a gente já tá na penúltima área? Não, não é possível, mano. Não, não, não. Não é penúltima área ainda, não. Essa daqui... Deixa eu dar uma olhada. É, essa daqui é a trinúltima. Eu não sei como é que fala antes da penúltima. Ó, ó. Ó o jogo bugando, ó. Ó o jogo bugando. Mano, dá vontade de matar o dono do jogo? Tô falando que dá vontade de matar. Ó isso, eu tô clicando. Não vai, doido. Olha a minha internet que tá merda. Mas não é possível que seja a minha internet. Esse jogo mesmo que tá me falhando, ó. Mano, não é possível. Mano, alguém mata o dono do jogo, velho. Alguém fala, Preston, seu corno, morre doido. Pelo amor de Deus, velho. Não quebra. Olha aí, mano, mano, mano. Aí, parece que voltou agora, hein? 24 milhões pra tá comprando a próxima área aqui. É tranquilo, velho. É tranquilo. Deixa eu comprar. Aê, tamo na última já. Vamos ver quantas coisas a gente precisa quebrar. Eu já vou quebrar aquele último lá, ó. Que é 3 milhões. Olha lá, vai descer, ó. Tô descendo, tô descendo. É tipo um mini baú. Eu queria muito fazer um teste com... Aí, já ganhei outro triple coins. Então, olha, o Lucky Bust. Diamante só passando de level ali, ó. Mano, olha isso. Cara, com um baú quebradinho, ó. Eu já tô com 40. 46! É muito quebrado. Eu nem vou quebrar aquele, não. Vou quebrar esse daqui, ó. Aí, ó. Meu Deus, velho. Da última vez que a gente fez esse vídeo... Eu não lembro qual que... Ah, sim. Da última vez que eu fiz esse vídeo, eu fui com esse daqui, ó. Que era 17 mil de força. Pra vocês verem como é que é a diferença. É tão grande que é, tipo, 16 pets daquele. Eu teria que equipar pra dar a força desse daqui. Que é o Dom Mortos. Aí, foi. Que loucura, mano. Na verdade, eu tinha gravado com a conta do Bruno com oito Dom Mortos aqui. Não o Dom Mortos, mas, tipo, o Dom Mortos e mais sete do Podrão, né. Que é o Dom Mortos, o Rainbow, mas sem ser o Dom Mortos. E foi muito engraçado, porque realmente é muito apelão. Só eu sozinho aqui já tanca esse baú. Olha isso. Sozinho. Só com esse pet aqui, hein. É muito doido. Eu queria ter feito aqui o negócio com oito pets. Só que é muito complicado. Porque eu teria que mandar Robux pra mim. Essa conta aqui é nove. Agora vocês sabem que o Roblox não deixa eu mandar Robux pra quem é novo no grupo. Infelizmente, é isso aí que tá acontecendo. É, o meu objetivo em si é tá desbloqueando lá a última área, né. Que é o negócio do Domnus lá. E comprar o Domnus e pronto, acabou. Só que pra isso eu vou precisar farmar diamantes. E diamantes eu farmo só upando de level. E como eu upo de level, farmando nesse baú grande. Então, eu vou fazer aqui algumas coisas e já retorno. Bem, 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 bem. Conseguimos aqui um milhão. Um bilhão, na verdade. E 64 mil de joias. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui pra zerar o jogo, comprar essa área aqui. Comprado com sucesso. Agora, a gente precisa fazer toda aquela parada de voltar lá no início pra gente comprar o Domnus. Mano, então imagina uma pessoa... Mano, imagina uma pessoa que não tem teletransporte. Ela tem que farmar aqui, voltar lá no início, comprar aquele pet e voltar aqui novamente. Cara, que grande merda, doido. Deixa eu transferir esses pets. Não, é porque o Marcelo não tá aqui, né. É a terceira pessoa. Mas, mano, caraca, velho. É que inacreditável, né. Eu preciso sair do jogo. Eu preciso entrar aqui, ó. Vai, entra. Velho, eu tenho que ir fazendo isso toda hora, tá ligado? Porque imagina uma pessoa realmente ir andando de lá a cá. Meu Deus, velho. Deixa eu ir lá, mano. Pelo amor de Deus. Esse jogo é muito doido. Por que eu tô com esse pet aqui? Ó, ó, ó o jogo bugando, ó. Esse jogo é uma grande doideira. É cheio dos bugs. Eu não sei por que que é contendo. Ó lá, o meu tripocon nem conta, ó. Tá 10 minutos lá. Deixa eu comprar aqui. Agora é 100 mil! Mano, antigamente era 50! Ah, não acredito nisso não, velho. Esse jogo aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. É, agora vai, agora vai. Agora eu confio. Agora eu confio, né, no poder de Jesus. 100 mil diamantes. Agora sim, velho. Agora a gente vai fazer a parada doida. Vamos lá comprar esse jogo, cara. Ó como é que ele me ferra, ó. Ó lá. Eu não consigo ir pra pet, não consigo fazer nada nisso. Esse jogo é todo bugado, essa porcaria. Ainda mais que eu não tenho o V-Bot, teletransporte. É tudo ruim isso aqui. Eu comprei, ó. Ah, agora foi, né? Ah, meu Deus. Cadê, velho? Ó lá, tá bom. Mano. Cara, não, pra falar a verdade, velho. Eu odeio esse jogo. Na verdade, eu amo o jogo na minha conta. Mas quando eu vou testar em outras contas, isso aqui fica uma merda. Fica tão ruim. Pelo amor de Deus. Não consigo tirar, não consigo desequipar. Tudo falhado. Deixa eu ir lá comprar logo o meu pet de bilhão pra terminar esse vídeo, cara. Que vídeo desgramado. Cheio de bug esse jogo, ó. Comprei. Vamos ver qual que vai vir. Ah, era bem óbvio que essa porcaria vinha lá. Meu dinheiro tá lá ainda, nem gastou. Meus amigos, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Basicamente, a gente chegou do Noob ao Pro. A gente desbloque, tipo, as coisas muito rápido. Com apenas um pet, né? Que foi esse pet de 1 de força. Tô brincando, mas é... Por aí, por aí. É isso. Fiquei tudo com Deus. Não esquece de passar o cara do secundário. O canal do Bruno, sei lá. Vai lá, faz o que quiser. E tchau, é nóis. Fui, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho